Calma, 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 não precisa se desesperar, gafanhoto, não precisa se desesperar. Bom, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo totalmente diferente do que eu já fiz em toda a minha vida, tá bom? Hoje eu tô aqui pra fazer uma previsão, mano. Como assim, calma assim? Calma, calma lá, calma lá. O negócio é o seguinte, eu, eu, tipo assim, eu tinha me planejado que eu iria dar um presente pro Nicolas, né? Se ele o passa aí o rolê. E o que que acontece? Hoje é domingo, esse vídeo eu tô gravando às 18 horas, eu tive um pequeno atraso hoje, mas, mano, acontece, coisas da vida. Mas eu tô gravando esse vídeo no domingo, tá? E a gente fez um combinado, e assim, até amanhã, mano, vocês podem ter certeza que o pai já tá level 1450. Daí, mano, nem se questione, tá bom? Mas por que que eu tô falando isso? Por que que eu tô explicando pra vocês? Enfim, mano, vamos lá. O Nicolas hoje, ele me mandou uma mensagem que ele iria sair, tipo assim, eu não tô nem conseguindo mais falar com ele. Opa, eu vou tentar lutar aqui com o parceiro e upar, e upar a minha, e upar o meu rolê, velho. Cadê? Toma, toma, e toma. E, tipo assim, mano, o Nicolas, ele saiu hoje, tipo assim, hoje é domingão, mano, ele não tá errado em ter saído, só que... É... Eu acho que ele não vai voltar a tempo dele pegar level máximo, a não ser que eu tô fazendo isso, e ele já pegou o level máximo, família. Então, tipo assim, eu não sei o que vai acontecer com o Nicolas, e eu já tô... já vou avisar pra vocês que a gente vai ter que dar uma louprada nele, mano. E... e é por isso que eu tô falando, tipo assim, ele vai assistir, ele vai ver o título desse vídeo e vai falar, mano, o que que aconteceu? Só que eu acho que ele não vai assistir. Então, tipo assim, por enquanto, a gente vai manter esse título desse jeito, pra dar uma pequena trollada no Nicolas. E quando ele aparecer, mano, eu vou falar que tudo foi culpa dele, tipo assim, ah, mano, a série acabou por causa de você, tá ligado? Porque você não pôr, que não sei o que, não sei o que, eu vou meter a pressão nele e vamos ver o que vai acontecer. Tipo assim, hoje eu não... eu queria fazer essa trollagem com ele hoje, mas eu não vou conseguir, porque, mano, ele... Ele... vai sair... saiu, né, o dia inteiro, e eu tava esperando ele pra poder fazer essa trollagenzinha e não vai dar... Nossa, não, me destransformei, velho. Sai fora! Sai fora, que esse meteoro dá dano. Então, mano, eu já vou começar a me preparar pra poder fazer o passion. Eu acho que eu só vou passar ali no smoke pra poder pegar o resto da maestria dessa fruta, porque, tipo assim, falta pouquinho, mano. E muitos de vocês falaram que eu roubei, que, tipo, eu não deveria ter usado o estilo de luta. Bom, gente, era tipo um teste, eu queria, né, ele não falou nada, eu não falei que eu também só iria usar a fruta. E, mano, tipo assim, é... a gente pode fazer uns desafios mais pra frente, obviamente que agora, ó, o Nicolas aqui, dá pra gente fazer muito mais batalha, muito mais coisa. É... que tá aí por vir testar as frutas de verdade, né, como elas deveriam ser testadas. Eita, porra! O smoke já tá on fire aqui, mano. O bichão já tá on fire. Toma! Toma! Toma, rapaz. Respeita a minha história, smokezinho. Respeita... respeita a nós, papai. Nossa, não vai me atacar, não. Não vai atacar, não. Toma, minha soca na cara! Ó o pau quebrando! Nossa senhora, mano. Só skill bolada pra cima do smoke... Eita, não. Não. Sai, porra... Ué, por que eu não tô conseguindo bater nele? Ué? Vou ter que usar essa. E daí a gente vai usar o falcão aqui, doidão. E pronto, derrotamos. Não derrotou? Nossa, eu vou ter que ficar segurando ele até eu conseguir jogar mais uma skill, véi. Beleza, minha quizada. Pegamos 120, pegamos 120. Agora eu vou poder testar a habilidade, porque eu nem lembro qual que é a última habilidade. Talvez com essa habilidade a gente conseguiria derrotar o Nicolas. Ó, vamos ver. Ah, é tipo um dashzão. Ah, talvez, mano. Talvez. É, daí nesse tempo aqui eu não conseguiria fazer nada. Eu teria que ficar esquivando dos ataques dele. Aí aqui eu usaria de novo. Nossa, demora bastante pra voltar esses ataques, mano. Nossa, mas esse daqui dá um dano legal, hein? Esse daqui é brabo. Esse daqui eu gosto, mano. Será que... Factory? Não, Iron Man. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caramba, mano. As habilidades da Falcon demoram muito pra poder voltar, véi. Nossa, dá dano nos dois, que da hora. Bom, eu só vou lá voltar, pegar a minha Buda, né? E podem ficar tranquilos. Rei Pirata não vai acabar. Tá longe de acabar, mano. Acho que foi a série que deu mais certo aqui no canal, que vocês curtiram pra caramba. Eu tenho ideias e pretensões de fazerem outras com algumas regrinhas. Algumas coisas a gente vai fazer. Vocês vão ficar tranquilos. Talvez envolva mais gente. Não sei. São spoilers, ideias que a gente sempre tem vontade. Até porque Blox Street é o jogo que eu mais gosto de jogar aqui no Roblox, mano. É um jogo... E tipo assim, vocês também gostam. Ultimamente eu não ando jogando nada. Não tô achando nada que me agrade, né? Tô aproveitando esse vídeo pra falar. Às vezes vocês querem outro game também. Comentem aí qual jogo vocês gostam. All Star, eu peguei e dei aquela enjoada de novo, né, mano? Tipo assim, o All Star é um jogo que tava me consumindo muito tempo. O pessoal não tava gostando muito também. Então eu falei, ah, mano... O Anime Fighters, eu não tô gostando muito do jogo. E é isso, mano. Eu não sei. Eu não sei os outros. Tipo assim, muito jogo, tipo assim, começa, tem um pequeno hype e para. A maioria dos jogos de One Piece é assim. Tem o King Legacy, mas, mano, o King Legacy, tipo assim, eu não sei muito o que eu posso fazer. Cara, deixa eu pegar aqui. Será que tem um bagulho louco aqui, mano? Faz tempo que eu não vejo... Nossa, eu queria muito pegar uma Dragonzinha, hein, velho. Se eu comprasse a minha com Robux, poderia, sei lá, fazer um negócio louco. Deixa eu girar aqui, vamos ver se vem alguma coisa da hora. Love Freaks. Love Freaks. Tem fruta ainda que a gente nem experimentou, nem mostrei pro Nicolas também. Eu vou guardando tudo aqui. A Love dá pra guardar? Ah, eu já tenho a Love. Oh, ali guardadinho. É, eu tenho que começar a girar mais frutas pra ver se eu tenho sorte de conseguir algumas coisas aí, mano. E... Ó. Eu tô com a asa e tô com a Buda. Pera, deixa eu me transformar. Ah, saiu a asa, mano. Ah, não, ó. Eu pequenininho, eu fico com a asa. Oxi... Ó, ó, tô no meu suvaco. Parece que eu tô com o suvaco cabeludo, mano. Que que é isso, velho? Ó a asa ali embaixo do... Mano, que coisa feia. Nossa, ficou muito feio. Eu achava que tinha desbugado esse negócio. Porque, tipo assim, quando a Laura tava com a Diamond e ela comeu a Buda, tipo assim, ela se transformou na... Ela, tipo, pegou a Diamond, se transformou, comeu a Buda. Será que ainda tá funcionando, mano? Eu vou ver de talvez juntar aí algumas frutas pra poder fazer esse vídeo pra vocês, mano. Vou pegar todas aquelas frutas que dão uma certa transformação pra gente. E vou fazer aquele combo louco, mano. Que 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 é da hora. Que é massa. E, cara, deixa eu já aproveitar... Nossa, eu ia falar, deixa eu aproveitar que eu tô com a Falcon, né? Mas eu não tô com a Falcon, eu tô com a Buda. E eu ia falar que eu ia voando aqui pro... Pro barco, porque é onde eu tô upando atualmente. Né, mano? E eu não sei por que motivo. Eu acho que foi quando eu fui enfrentar o Tid. Eu salvei meu spawn point lá no último mundo, cara. Tipo, meio sem sentido. Mas beleza, né, mano? Não, né? Já fizemos uma cagadinha. Tá bom. Tá tudo certo. Então, tipo assim, eu salvei meu spawn point pra lá. Mas o certo é eu salvar meu spawn point aqui, ó. Porque, mano, eu vou começar... Toda vez que eu entro no mundo, tipo, spawnar lá na última ilha é meio nada a ver. Porque toda vez eu tenho que vir pra cá. Nossa, é mó rolê. Mas, mano, por enquanto eu tô tranquilo. Vai dar pra gente dar aquela farmadela boa. Acredito que logo, logo a gente já vai ter feito tudo. A gente já vai ter upado naquela sagacidade. Porque, mano, tá bem tranquilo da gente upar. Logo, logo também a gente pega mais maestria. Eu não sei. Talvez eu volto pro Super 1, mano. Não sei o que eu vou fazer. Até porque, né, mano? Eu não sei qual hoje é o melhor estilo de luta pra PVP, né? Eu tenho que pensar isso no futuro próximo. Porque, tipo assim, quando eu for enfrentar o Nicolas, né? Pra gente ver quem é um dos Respiratas, vai valer tudo. Então, tipo assim, eu precisava pensar e ver qual que é o melhor estilo de luta atual pra PVP no Block Street. Então, se você souber de algo, poder contar aqui, ó, no ouvidinho do papai, mano, já comenta aí, tá ligado? Que eu vou tá dando uma lida nos comentários, aproveitar pra gente ter esse feeling, ter essa conversa da hora. Então, mano, conto com a ajuda de vocês. Quem puder fortalecer a firma, nós agradece demais. E, cara, eu tô com bastante ectoplasme. É aqui que eu consigo comprar. Eu acho que eu compro a máscara aqui. Ué, o que ele tá falando? Isso é gelado? Não entendi muito bem o que ele tá querendo dizer. Deixa eu pegar aqui o baúzinho de 6K. É aqui, ó. Aí, peguei, mano. Só felicidade. Família, agora o negócio é praxe, tá? Vamos focar aqui no rolê. Vamos começar a upar. Porque amanhã, amanhã é o... Não, também não adianta, né? Eu falar tudo isso e não upar, mano. Aí eu vou ficar pra trás do Nicolas. Isso daí não pode acontecer, não. Ah, aqui é outro acesso. Nossa, viajei legal. Eu acho que é aqui que a gente compra a máscara, mano. Não, aqui é o rifle. Não quero o rifle. Bom, família, é isso. Espero de coração que tenham gostado. Fortalece aí o videozinho deixando aquele likezão pra gente ficar felizão com força. E é isso, guys. Tamo junto. Amanhã eu espero vocês aqui às 9 horas pra assistir aí, né? Ver o que vai acontecer. Vamos ver. É isso, família. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. FUAMOS! Tchau.